Já pensou ganhar dinheiro enquanto dorme? Tem uma startup de colchões que abriu uma vaga de especialista em sono, em que o contratado vai testar os produtos da linha por 8 horas de sono durante 2 meses. Nesse período, o especialista em sono tem que criar conteúdo nas redes sociais em que conta a experiência e as opiniões sobre o colchão. É claro que um dos requisitos é amar dormir, mas também é preciso ser brasileiro, maior de 18 anos, ser criativo e usuário ativo de redes sociais. O salário mensal é de R$ 10 mil. E no processo seletivo, tem que enviar um vídeo respondendo a pergunta o que mais tira o seu sono? As inscrições vão até o dia 30 deste mês. E sobre esse assunto tem mais informações no Afinadas desta segunda-feira. É a partir das 6 da tarde. A Simone Bazotti está em férias e quem comanda o programa é a Lorena Fagundes e o Giovanni Neto. Eu sou a Carolina Vignali, para a 96, que é muito mais rádio.